Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mega Man Star Force. Eu quase ia falar Battle Network, mas é porque eu quase tive um aneurismo achando que eu tinha perdido meu save. De novo. Porque essas coisas acontecem. Basicamente, ao invés de salvar no slot 8, que é o slot subsequente, eu salvei isso no lot 9. Aí eu tava tipo, cadê? Cadê? É daqui! Socorro! Mas, tirando o fato de que tá todo mundo quase morto, vamos lá atrás da Sonya, vai ser bonitinho. No episódio de hoje, acho que eu tenho que ir atrás dela, depois eu tenho que pegar o busão e enfrentar ela no laboratório. Era mais ou menos isso? Tá. E respondendo uma pergunta que um comentarista tá fazendo, que agora eu esqueci o nick dele, que foi mal. Foram algumas coisas essa semana. Owen, vai lá resolver porque você é o único que pode resolver. Ah, tá bom. E o resumo foi isso. E isso me deixou meio, tipo, ah, ok. Melhor não descarregar em cima de outras pessoas. Então deixa eu resolver, deixa eu passar. Enfim, eu não joguei o Mega Man Star Force DX ainda. Terá hora pra isso. Porque o Mega Man Star Force DX é um que é compatível com flashcards e... Ele é basicamente o Mega Man Star Force 1 bem melhorado. É uma home hack pra deixar tudo com mais qualidade de vida, saco? Ah, aqui pra Elite Clássicos não tem problema jogarmos mods, mas eu sempre penso, ok, deixa eu mostrar o jogo original, saco? E no momento eu não estava com cabeça pra ver o Mega Man Star Force DX. Então, o dia que eu ver, eu dou uma opinião, provavelmente até o fim desse projeto ou pro próximo. Alguma hora. Nunca dê pra... Tipo, se você quer alguma coisa do Owen, dê prazos pra ele. Não peça pra ele fazer. Ele vai fazer no tempo dele que pode demorar 10 anos. Mas ele faz. Enfim. Se você acabar lutando com ela, você não pode se segurar. Se você fizer isso, estamos ferrados. O D.V. vai aprender que sim, ele pode se segurar. Ele pode se segurar pra não simplesmente matar, bem matado, alguém. Mas se não me engano, a gente tem que pegar o busão porque a gente vai lutar contra ela bem no observatório mesmo. Se não me engano, era isso. Nova, eu quero a carta nova. Power Song! Que eu não faço a menor ideia do que faz. Provavelmente algum buff que eu nunca usei na vida. Prepare só estilos. Porra, de novo. Ai, ai. Tá. Isso só me tira 10% do meu HP. Gente, mirar com o mouse é mais difícil do que você pegar uma canetinha e apontar na sua tela. Principalmente porque no DS a tela é menor. A canetinha tá direto no seu dedo. Então, primeiro, o espaço que você tem que percorrer não é grande. Segundo, com o mouse, dependendo de como eu fizer, ele sai muito longe de onde eu quero. É isso aí. Aê, 700 conto! Vou poder comprar mais HP Memory mais tarde. Viva! Você não pode entender como eu me sinto. Posso ser, hein? Vai lá, nuvem voadora. Ah, não. É a nota musical voadora. É isso aí. Vamos lá, atrás dela. É, se fosse só eu, eu conseguiria. Mas com você com Mega Me... Nope. Bom, lá é o laboratório do Sr. Boreal. Bora lá. Eu deveria colocar minhas cartas Mega. Rapidinho, vai. Pronto. Troquei... Coloquei algumas cartas. Só as cartas dos... Chefes que nós já vimos. Né? E... Eu só troquei um favorito. Mas tá tudo certo. É a mesma coisa. Mas eu coloquei basicamente as cartas mais fortes de Talos Fire, Signus Wing, Cancer Bubble e Harp Note. Né? Que, de novo, isso foi tudo que a gente viu até então. Aquele boné provavelmente vai ser de alguma série de quest. Sinta dois! Sofrimento! Que é basicamente ser uma criança com superpoderes. Porque é todo anime assim. É. Deve ter uns 10 anos. É uma coisa meio Pokémon. E você é obrigado a salvar o mundo. É, tudo certinho. Tudo perfeitamente normal. Aí por aqui eu tenho que entrar no laboratório. Seria isso. Não sei, mas ali me parece que tem um vendedor e eu quero falar com ele. Eu quero. Esse inimigo é novo. Ah, tudo bem. Quase uma gana, caralho. Eu quero vendedor. Me deixa falar com o vendedor. Olha só, nossas cartas mega. Vamos começar a usá-las. Fogou! Fogou que é, caralho. Câncer Bubble. Do inimigo mais perto, uma Tidal Wave de 3x2. Yeeey! E esses são os efeitos. Pelo menos desses dois. Olha, Cygnus Wing. Que bom. Normalmente só faz uma volta no mapa. O que é bom pra poder pegar justamente essa parte e dar 200 de dano. É excelente quando você tem inimigos que costumam ficar muito nessa área. As cartas mega, elas são bem boas, viu? Ei, quero uma olhada. Quero. HP Memory. Me dá. Me dá. Já era. Comprei tudo. Fuck yeah. Volta depois, tá? Não. Vai se fuder. Você não tem mais HP Memory. Será que vai tomar uma McCain? Não sei. Mas isso aqui eu não lembro de ter entrado. Meu Deus, o mundo está em perigo. O que você vai? HP Memory. Foda-se. E 200 N. Sabe o que é mais legal das mega cartas? Elas não adicionam tempo. Então toda vez que você usa uma delas, você efetivamente para o contador e dá o seu dano. Desde que, é claro, você acerte. Mas algumas cartas são mais fáceis de acertar do que outras. Oh no. Bom, eu torço para que essa seja a última vez. Vamos lá. Ah, foi. Eu quase tive que usar um Deluxe Energy. Alguma coisa. Mas é, foi. E ela está me dando dinheiro. Quem diria que... Ah, minha nossa. Quem diria que ela não ia pagar as contas, né? Ah, não. Você fudeu com o show. Não sei o que. Dinheiro. Ah, tá bom. Calma aí. Ah, e temos a Harp Note, que eu ainda não vou mostrar porque ainda não batalhamos com ela. Então, está tudo certo. Estou com 10 de HP. Acho que é hora de usar uma pote. Vamos lá. Serve. Você pode ter 99 dessas tralhas. Então, é hora de usar. Wide wave. Yay. Yay. Hora de te enfrentar. Vamos lá, Harp Note. Por favor. Por que você tem que me parar com tanta vontade. Por que você quer me parar com tanta vontade? Muito tempo. Por que você tem que me parar com muito tempo? Vamos colocar como parcialmente verdade. Porque existe uma coisa chamada empatia. E eu vou seguir. Esse garoto é um garoto mal tentando te enganar. Se você não se livrar dele agora, você só vai se arrepender disso mais tarde. Não fique no meu caminho. Vejo que você continua uma língua... Língua de cobra, língua ferina, língua de prata, tanto como sempre, Lira. Do que você está falando, Mega? Faz um tempo, Mega. Desculpe, mas você ficaria fora do meu caminho? Afinal de contas, a diversão vai começar. Eu vou usar a Sony e o poder da música para controlar o planeta Terra. E o que você está planejando fazer com esse garoto? Eu só tenho um objetivo. Ter minha vingança contra o rei FM. Hum, entendo. Os maiorais têm seus olhos em você e... Estão procurando por você, sabe? É, normalmente eu não gosto de bater em mulheres, mas... Já que você foi legal o suficiente para falar dos maiorais, não vou te machucar muito. Que gentil. Mas vamos fazer o que eu gosto dessa vez. Uuuuuh... Já sabemos quem é o top aqui. Né? Tá, não temos uma escolha. Às vezes você tem que fazer o que você tem que fazer. Se você pegar leve comigo porque eu sou uma mulher, você vai se arrepender. Vamos lá, Harp Note? Ok, bora lá, porrada. Do que você estava falando? Nada a ver com vocês. Então, pare de conversar. Que venha elas, né? Porque o português é uma língua muito específica. E alguns diriam que é sedutora. E é isso aí. Oi, Harp Note. Ah, caralho. Eu quero muito usar a carta dela, mas eu não vou. É, pegar leve eu não vou. Eu só vou bater com muita fúria e violência. Pronto. E plantar uma time bomba aqui do lado só... Só por via das dúvidas. Sem tomar um hit, baby! Nada bem close, Anki S. Só que eu só ganho 3k de Zen. Infelizmente, eu não ganho a carta dela. Mas são 3k de Zen. Não, eu preciso proteger minha música. Quanto tempo você vai dizer isso? Você acha que sua mãe ficaria feliz em saber que você está machucando pessoas com a música? Você não sabe coisa alguma sobre como eu me sinto. Sim, eu sei! Meu pai morreu. Por isso que eu sei como é perder alguém que você ama muito. E o que é ser forçado em coisas. No meu caso, é sobre ir para a escola. Eu tenho medo de ficar... De me aproximar de outras pessoas. Eu fico pensando... O que é se eu encontrar pessoas que eu realmente gosto? Talvez um dia elas vão desaparecer. Assim como o meu pai fez. E eu fico com medo. E é por isso que eu não quero ir para a escola. Mas os professores me forçam a ir mesmo assim. Ficou tão ruim que eu até mesmo pensei em fugir e nunca mais voltar. Você podia até falar de suicídio. Seria mais pungente, saca? Mas fugir e nunca mais voltar... É maneiro, né? Como a gente está em 2200 e alguma coisinha... Sei lá. Aqui no Japão, suicídio... O Japão tem as taxas mais altas de suicídio do mundo. Pelo menos da última vez que eu verifiquei. Eu não sei se esse número aumentou ou diminuiu. Não sei se esse número passou para a China. É que a China só não pode se matar porque é comunismo, né? Mas... Eu não sei qual o país asiático está com a maior taxa de suicídio. Eu não sei se trocou do Japão para a Coreia, do Sul, né? Ou para a China, alguma coisa assim. Ou se no período pós-pandemia trocou para algum outro país ocidental. Mas enfim, o suicídio ainda é bastante pungente. Mas eu acho que eles não iam querer colocar isso num jogo de crianças. E principalmente quando as taxas de suicídio do Japão eram tão altas. em 2004. Então... É. Fugir e nunca mais voltar é alguma coisa. O que me parou foi algo que minha mãe disse para mim. Ela disse... Você não tem que ir se você não quiser. Quando você achar que está pronto, então vá. Se minha mãe não tivesse dito isso para mim, talvez eu teria feito alguma coisa que eu me arrependeria muito agora. Isso é quem eu sou. Então eu... Esse é o porquê que eu entendo você. Eu quero ajudar você. Você se sente assim também? Tem muitas pessoas esperando pela sua música. Você não precisa cantar para elas agora. Mas um dia, quando você sentir que está cantando de novo, você deveria cantar para aquelas pessoas que amam suas canções. Eu acho. Bonitinho. Por que você não está nos terminando e nos arregaçando? Eu te disse. Eu não gosto de encher mulher de porrada. Eu entendi. Nós já perdemos essa luta. Só tem um castigo desgraçado esperando para mim se eu voltar desse jeito. Eu sei o que eu vou fazer. Você não pode estar falando sério. É claro que é sério. Eu estou feliz que eu vim para esse planeta. Estou feliz que eu conheci a Sony. Então eu vou protegê-la. Yeeey. Você só tem uma vida para viver e eu planejo vivê-la e me divertir para caralho. E eu wonder if you knew this... Ah. Imagina se você sabia que esse planeta tem... Um ditado chamado... Tão... Tão constante quanto o coração de uma mulher. Na verdade isso vem de uma... Um dito popular japonês chamado... Akinosorato onagokoro. Em tradução literal. Akinosorato... É o céu do outono. Tô é uma partícula para junção. Onagokoro é coração das mulheres. Então. O céu do outono e o coração das mulheres. A princípio não faz muito sentido. Até que você descobre que o outono é a estação do Japão em que mais tem mudanças de tempo. Aí você... Ah. Tá. Então significa o seguinte. O céu do outono e o coração das mulheres estão os mais aptos às mudanças e mudanças tempestuosas e... Impetuosas e às vezes tempestuosas. Às vezes pode vir uma chuvarada, às vezes pode vir um tempo agradável. Mas isso sem muito aviso, mesmo com previsão do tempo. Então é daí que vem o ditado. E se vocês acham isso sexista, reclamem com o pessoal de 2004. Tá? Dezenove anos atrás. É, ela disse que eu tinha medo. Sabe, se você ficar, eles também vão correr atrás de você. É, é aí que você entra. Já agora em diante, eu sou alérgico às mulheres. Basicamente, o Mega, ele não quer ter trabalho. Mas ele, resumidamente, tipo... Ah, puta merda, sério. Mas é, o Dio e o Sonny é mó bonitinho. Ei, espere um pouquinho. Eu não tenho nada a dizer sobre isso. Se elas ficarem doidonas na cabeça de novo, a gente ia encher elas porrada. Mas não precisa. A Sonny ainda tá fofinha, de novo. Yay! Eu vou zelar pela Lira e garantir que ela não traga mais problemas. E você não vai me ver mais usando a minha amada música para o mal. O mal, de novo. Dio, sim. Eu vou desistir de ser uma cantora por hora. Ok? Até agora, eu só toquei música para mim. Eu queria recomeçar com os meus estudos e um dia voltar a cantar. Eu quero cantar para as pessoas que vão aguardar por mim e pela canção da minha mãe. Oh, que bonitinho. E sim, eu estou dublando toda essa parte. Basicamente, traduzindo toda essa parte. Porque eu acho que essa parte é a melhor parte do Mega Man Star Force. Eu gosto muito desses dois. E por mais que seja um jogo infantil, eu realmente gostaria muito que eles ficassem juntos. Como isso não acontece até o Mega Man Star Force 3. Então, o máximo que eu posso fazer é tentar convencer vocês e minha audiência de que esse é o chip correto. E não há outras opções. Porque isso não é uma democracia. Mas, primeiro, eu tenho algumas coisas para fazer. Trabalho. Eu vou construir o melhor palco possível. Yay! Basicamente, ela vai tocar para o pessoal lá de Eco Read. Três dias depois, Sônia teve seu conserto de aposentadoria em Vista Point Eco Read. Eee, que fofo. Mas, sim. Ela provavelmente falou com algum produtor que ela conhecia. Arrumou um palcozinho. E bora lá. Obrigado a todos por vir hoje. Essa é a minha última canção. Boa noite, mamãe. Yay! A gente sabe que você vai voltar. E eu sei que eu vou poder te encher de porrada e pegar a sua carta. Mas eu já tenho a carta dela. Resumidamente, a carta dela lança uma linha, trava o inimigo, lança cinco notas. Que dá 30 de dano cada. E dá para o Paco mais 10, eu acho. Eu acho que não. Eu acho que as Mega Cards não podiam fazer isso. Eu quero agradecer vocês por me apoiar. Desculpa por ter cancelado meu conserto de repente. Eu fiz vocês tristes. Eu não era forte. E blá, blá, blá. E Japão. E essa aqui é Japão. Ah, é Japão. Nós te amamos. É, tanta gente me apoiando e eu só consigo pensar em mim. Sim, porque, tipo... Cara... É que tá. Eu acho que a vida de artista, dependendo do nível de artismo que você chegou, não deve ser muito agradável. É tipo o Chico Buarque que um monte de paparazzi fica em cima dele no Rio de Janeiro e coloca como notícia, tipo... Chico Buarque vai à padaria comprar pão. Não, chiiiit! Porra, cara. Imagina isso. Que merda. Mas é, em alguns momentos você fala, tipo... Cara, não tô mais afim de fazer isso na minha vida. Eu entendo isso perfeitamente. Porque eu já teve vários momentos na minha vida e eu estou passando por um que eu só olho o vídeo e falo... Eu tenho que continuar fazendo isso na minha vida? É, talvez não. Mas eu primeiro preciso terminar algumas coisas. Não, não é em relação a Elite Clássicos. Calma. Quando isso acontecer eu aviso. Provavelmente... Sempre tem essas pausas, mas não, não é o caso agora. São assuntos mais pessoais. E meus gatos estão tipo caixa. Mas isso, então... É, lembrar que você precisa de tempo pra você, não importa quantas pessoas te amem. No caso de nós, Helles Mortais, que não somos famosos, não é lá tão importante ou não alcança tanto, assim. Mas ao mesmo tempo, você lembrar que... Olha, por mais que tenha pessoas que te apoiem, etc e tals, e que dependam de você, você não pode carregar tudo nas costas. Seja isso na sua família, no seu trabalho, no seu clube, com seus colegas, na sua escola, na sua igreja, blá 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 blá. Na questão de rede social, é justamente isso. Você não pode se tornar uma pessoa a quem todos vão depender. Porque senão você acaba sendo o famoso daquele grupinho e você não tem tempo pra mais nada. E você não tem tempo pra você. Você não tem tempo pra fazê-lo bem a você. Né? Ame o próximo como a ti mesmo, mas você precisa amar a si mesmo, primeiro. Essa é uma parte importante. Então é isso aí. É, eu prometo que eu vou voltar. A Sônia é basicamente eu, várias vezes. Acho que foi isso também que eu acabei me identificando com essa personagem. Tipo, ah não, não se preocupa gente, uma hora eu volto a fazer vídeo. Aí eu volto. Aí, gente, eu vou parar de fazer vídeo. Aí eu paro. Aí, gente, eu vou voltar a fazer vídeo. Aí eu volto. Eu entendo ela perfeitamente. E é isso aí. Mesmo depois que o show acabou, as palmas continuaram. Então. E aí, vamos ter nossa primeira bro. Obrigado por vir hoje e por me ajudar a continuar em frente. Eu tenho certeza que sua mãe também estava observando. Sim. Bom, é hora de eu ir. É, é hora de eu tentar e fazer as coisas por mim mesmo. Por que eu estou chorando? Eu disse que eu precisava ser forte. Japão. Está de errado. Ah, ela está chorando. Eu vi na TV recentemente que é um crime fazer uma mulher chorar. É, ok. Aliens. Rápido. Faça algo antes que nós sejamos presos. Fazer algo. Ela já decidiu viver por conta própria. O que eu posso fazer? Ser amigo dela. E esse é basicamente o pai do Dio. É a única 3x4 que a gente vai ter dele. Resumidamente, eu acho. Não lembro quantas 3x4 dele aparecem no Mega Man Star Force 1. Eu tenho pedaço de mim, tá? Tudo que você não puder resolver sozinho, você pode superar com a ajuda de um amigo. Outras pessoas podem nos fazer fortes. E nós podemos dar força a outras pessoas também. Sem todas as pessoas. No Planeta Conectais, com Brother Blends, blá, 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 blá. Kumbaya. Ah, não. A gente tem que cantar Imagine. Imagine all the people. Enfim. Eu imagino se eu posso parar as lágrimas dela para ir me tornando brother com ela. Tá, ok. Seja corajoso, Dio. Ah, por favor. Seja bro comigo, que? Ok. Viu? E assim que você arruma uma namorada. Registrar onde? No lugar mais alto do lado esquerdo do peito. Oh, que fofinho. Ela é nível 10. Estou feliz que somos brother. Minha linha que habilita são... First Barrier e Undershirt. First Barrier é uma habilidade que... A gente coloca uma barreira no início de combate. Undershirt, enquanto você tiver 2 HP. Basicamente é Miracle. Se... Um Second Wind. Eu amo essa habilidade. Vocês não têm noção de como eu amo essas habilidades da Sonia. Porque só vai piorar o jogo daqui pra frente. Tá, então realmente isso ajuda muito. Vão te manter seguro. Yey. Acho que eu devo ir. Você vai ficar bem? É, eu vou. Vou ficar bem de agora em diante. Porque nós estamos conectados. Oh, que fofinho. E também, de novo. Por que o chip? Porque ela é a primeira bro do Dio. Mesmo. Por mais que seja aquela coisa de tipo... Caralho, o que eu faço pra ela parar de chorar? Mas ao mesmo tempo os dois se entendem muito. Então é isso aí. Rock and Roll. Jill e Sonia cantando Holy Diver. Eu aprovo. E agora eu tenho algo que me prova que eu não estou toda sozinha. E eu posso parar de me preocupar a partir de hoje. Vou trabalhar duro para encontrar a nova eu. Que é uma coisa que crianças de 10 anos não deveriam ser obrigadas a fazer. Mas ok. Porque você não encontra novos você. Você só encontra aspectos diferentes do velho você. Gente, as pessoas não mudam. Tipo, ah, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Procurando a minha melhor versão. Blá, 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 blá. Gente, essas coisas de Tinder. Um. Não funcionam. Dois. Normalmente são bullshit de gente que ou está deprimida. Ou está querendo simplesmente transar por aí. Três. Quando uma pessoa passa por essa crise de qualquer idade. Porque antes isso costumava ser uma crise de meia idade. Tipo, galera, o que eu fiz com a minha vida até agora? E para onde eu vou levar ela de agora em diante? Depois de ter vivido 40 anos. Hoje isso está atacando crianças de 6. Eu posso ficar bastante tempo discutindo sobre saúde mental. Mas a real é a seguinte. Essas crises de meia idade. Elas nunca foram crises. Por assim dizer. São só basicamente momentos em que as pessoas estão perdidas. Não sabem exatamente para onde guinar a vida. Elas precisam de novas paixões. Novos hobbies. Etc. E tal. Elas só precisam às vezes relaxar um pouco. Sossegar o cu. E parar para pensar de que. Tipo, olha. Tem mais coisa na vida. Além do que eu estava fazendo até então. Crianças não precisam muito fazer isso. Porque o futuro é longo. Se elas forem viver tanto quanto algumas pessoas que eu conheço. Ou já conheci. Tipo, elas têm muito tempo para descobrir muitas coisas. Então, a primeira coisa é. Não se preocupe. A segunda coisa é. Procure coisas que te façam bem. Mesmo que sejam coisas que você já está acostumado. Três. Tente apimentar as coisas aos poucos. Não faça transformações radicais. Tipo, sei lá. Você tem um cabelo que vai até a bunda. E você corta. Fica careca. Não faça isso. Você vai se arrepender. Você vai se estranhar. Essa mudança radical. Você pode dizer que é a melhor coisa que já aconteceu com você. Seja você mulher ou homem. Ou qualquer gênero que você queira se dar. Tipo, o helicóptero Apache. Mas a real é que você vai ficar estranho. Você vai se sentir mal. Você está agredindo o seu corpo físico e espiritual. Ou emocional. Como você queira chamar. Ou talvez os três. O físico, espiritual e mental. E, portanto, o espiritual. Que eu também posso falar dos amálgamas que formam a humanidade. Etc. Porque sete é um número sagrado. E que a alma existe de fato. E eu posso... De novo. Dá para entrar em muitas coisas que eu vou demorar muito tempo. Mas é o seguinte. Isso vai fazer mal para você em vários níveis. Físico, mental, emocional e espiritual. Não brinque com essas porras. Principalmente quando chega na espiritual. Quanto mais profundo você entra... Porque físico e mental ainda são suaves. Quando entra nas emoções e no espiritual você está muito fodido. Quando você está se agredindo. Então... É, não se agreda. Não faça tantas merdas. Vá com calma. Existe tempo. Take your time. E é isso aí. Obrigado por vir a minha TED Talk. Tenho certeza de que você também vai encontrar um novo você, Gil. Vamos trabalhar tudo nisso. Ah, eu lembrei. Você pode... Você não pode contar meu segredo... A ninguém. Sobre o alien vivendo no seu trânsito. Bom, ninguém vai acreditar em mim mesmo se eu dissesse. Uou, o que está rolando com essas E-Waves, parça? Tipo, esse cara vai acreditar. Porque esse cara é um merda. Vai se esconder no matinho um tempo só até ali. Bora? Não tem jeito de escapar. Lira, bora nessa. Aiá! Não é usar a música para mal. É usar a música em auto-defesa. É que se o Gil tentar um Mega Buster, vai dar muito mais merda. Ok, eu tenho que ir agora. Vou entrar em contato com você depois, ok? Ah, e muito obrigado por tudo. Vamos nos encontrar de novo. Yay! Que fofinha. Olha, ela é muito fofinha. Uma Brother Band realmente pode fazer isso. Não me pergunte. Você tinha que se tornar Brothers, né? É. Acho que com isso eu fiquei mais forte, né? Certo? Né, pai? O que está acontecendo? Meu pingente? O que isso significa? Blá, blá. Basicamente satélites. Basicamente aliens. Mais tarde a gente vai ter isso. É uma mensagem do meu pai? Enquanto o cara ainda está fodido, vamos embora. Bora pra casa. Yes. Alguns dias depois. E está tudo branco. Que bonito. Onde eu estou? Onde estamos? Não tem nada. Como chegamos aqui? Você está no seu subconsciente. Pronto. Oi, Leo! Falei que era satélite. Sim, foi rápido até. Uau! O que? Gil, como você sabe meu nome? E daquele no seu braço? É o FM e o ômega-x, correto? Quem são esses caras? Nós somos aqueles que observam você enquanto você está se masturbando. E que vamos continuar a observar, né? Então vai continuar a observar quando você está se masturbando. Eles sabem seu histórico da internet, cara. Não brinquem com satélites. Eles sabem que você tem fetiches estranhos. De o sinto mal estranho. Não acho que são boas notícias. São inimigos. São FM. Só viemos avisar. Sua existência é muito pequena. Porém, ela vai determinar o futuro deste planeta. E é isso aí. E você é o chozão! Finalmente chegamos em algum lugar neste jogo. De que você é o chozão. Eu não devia ter comido aquelas cogumelos. Caralho, está brilhando. Olha, não é só cogumelo e maconha. Você vê que ele é só uma criança, vai. Mas vamos lá. A partir do momento que crianças de 10 anos hoje em dia já fumam maconha e transam. Você teve o mesmo sonho? Sim, blá, 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 blá. Gente, aliens e satélites. Vamos perguntar à sua mãe. E aí? Deixe-me salvar desse jogo. Parece que eu tive um e-mail. É de quem? Da Harp Note? É dela! Obrigado por tudo que você fez por mim. Eu sinto que eu me tornei um pouco mais forte. Deixe-me tornar bravo com você, Gil! E aí? Tente ser o melhor para ficar forte também, ok? Estou escrevendo uma nova canção agora. Quando estiver pronto, você será o primeiro a ouvir, eu prometo. Eu adoro a Sônia. É o ship oficial. E é isso aí. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!